Olá pessoal, hello world, como vocês estão? Então estou retornando aqui ao canal, fiquei alguns meses aí sem fazer vídeos devido a alguns trabalhos que surgiu Tive que me reinovar, aprender novas coisas, estudar mais algumas coisas E aí eu fiquei afastado um tempo do canal, mas agora estou retornando para vocês aí Então quem não é inscrito ainda, eu quero fazer esse vídeo aqui como um trailer do canal Apresentando um pouco o meu canal e o que eu faço, o que eu pretendo apresentar para as pessoas Então primeiro eu vou abrir aqui o meu canal aqui, eu fiz algumas alterações também, mudei a cara dele Por exemplo, vocês vão abrir esse link aqui, KidOS Community, que é uma URL personalizada que eu fiz A KidOS Community, você vai direto para o meu canal E aí vocês vão ver aqui o banner, eu alterei a foto de capa e tudo Aqui tem a parte de vídeos, vocês podem ver vídeos aqui, vocês vão ver algumas coisinhas Então assim, a ideia proposta do meu canal é mostrar o desenvolvimento de um sistema operacional chamado KidOS Então basicamente esse canal é uma base para iniciar uma comunidade desse sistema operacional chamado KidOS Então o intuito da nossa comunidade é formar pessoas que saibam desenvolver seus próprios sistemas bootáveis E sistemas em baixo nível, ok? Para poder fazer, poder entender as funcionalidades internas de um sistema operacional E vários outros conceitos, como por exemplo, Drivers também Aqui também tem um vídeo sobre o básico de eletrônica, um vídeo de duas horas aí Que eu mostro as ferramentas principais para trabalhar com Assembly e C para microcontrolador speaker Então vocês vão ver algumas coisas sobre hardware aqui, como circuitos convencionais de um microprocessador E outros vídeos sobre sistemas operacionais, né, prévias, né, de alguns desenvolvimentos que já estão mais adiantados do KidOS, certo? E aí eu fiquei um tempinho parado, então a gente meio que atrasou nesse desenvolvimento, né Então, primeiramente aqui vocês vão ver alguns links, vocês podem ser redirecionados para alguns links, por exemplo KidGames, olha só KidGames é um site de jogos básico que eu estava desenvolvendo Ele, por enquanto, é um site simples, não tem muito layout Mas vocês podem ver que tem alguns jogos bacanas aqui que eu desenvolvi em Javascript, né Um dos motivos também que eu fiquei afastado do canal para focar nesses jogos Vocês podem ver aqui o Snake Game Que é o jogo da cobrinha Vocês podem jogar aqui o joguinho da cobrinha, né Né, vocês podem jogar E aí existe o... Que é o outro jogo também Que eu fiz, que é o Resgate Né Esses jogos aqui fazem parte de projetos da Dio Né Alguns projetos da Dio Vocês podem ver aqui que é um joguinho bacana, né Aqui ó Né Aqui o joguinho da velha também Né Olha só Reiniciar Ok Nós temos aqui também o jogo The Genius Let's go The Genius Vamos dançar e memorizar Então tem a musiquinha, né Que vocês podem seguir Olha só Ok Olha só Então é um jogo de memorização, né E vários outros jogos vocês podem ver aqui ó Esse aqui é o mais legal que tem Ok É o mais legalzinho que tem É um chamado de SpaceShip, né Beleza É Aqui tem um link pro GitHub É um GitHub que eu fiz pro nosso canal Né Ele vai ter vários outros projetos também Que vocês podem ver Né Vocês me sigam aí no GitHub Me dá algumas stars aí Alguns repositórios É Vocês podem ver aqui os meus projetos principais Como o KidOS Development Que é um repositório que eu me dediquei ao canal E ao sistema pra assinar o KidOS Vocês dão uma estrelinha aqui, né Não custa nada ajudar um pouquinho, né galera E aí vocês vão ver aqui algumas descrições É Assim Eu não foquei muito no Redmi Mas Claro que ele tá em desenvolvimento, né Então Depois eu quero fazer uns tutoriais aqui no Redmi Uma documentação do KidOS Vocês podem ver que é uma das últimas versões que eu coloquei no GitHub É claro que o sistema tá bem mais atualizado Eu Né Eu não costumo colocar direto no GitHub Eu preciso fazer alguns vídeos primeiro pra postar no GitHub Vocês podem ver aqui que ele já tem a versão do FAT16 implementado Interpretador de comandos do Shell, etc, né E aí Existem outros projetos aqui que vocês podem ver A Syscal do KidOS Nós temos aqui algum A GDT Um aplicativo de gerenciador de dispositivos O Drive PCI Correto Nós temos aqui uma linguagem de programação Interpretador que eu desenvolvi Uma linguagem de programação esotérica Ela já tem um Uma documentação, né Ensinando como utilizar a linguagem Como funciona a linguagem Aí vocês podem Dar uma lida aí Podem clonar o repositório na máquina de vocês Né Existem alguns exemplos aqui, ó Na parte de exemplos Um fatorial Na linguagem CFOCOL A linguagem que eu fiz, né Etc E vários outros projetos Vocês podem ver Uma calculadora em C Uma Um interpretador básico Em linguagem Java Que eu fiz pra linguagem Plex Um rastreador do CaliNinux Ferramenta REST Certo? Vocês podem ver aqui REST Feito em Shell Ok? E aqui o repositório lá do É... Dos jogos em JavaScript, né Do site Básico que eu fiz Olha, a parte de games Tem aqui todos os jogos que tem Ok? Feito em HTML e JavaScript Etc Aqui No Facebook A página do Facebook Vocês podem dar uma olhada Na página do Facebook Aqui Onde tem as postagens do QDOS Né Que eu faço Geralmente quando eu posto um vídeo novo no canal Eu coloco nessa página Nós somos uma pequena comunidade de desenvolvedores de sistemas operacionais didáticos Né Aqui algumas imagens Algumas postagens que eu já fiz, né Olha só Os vídeos, né Que eu costumo fazer Tá tudo aqui E o Instagram Vocês podem dar uma olhada também É... FrancisBftc.cs O nome do canal antigamente era BFTC Corporations E eu alterei pra QDOS Community A capa também eu alterei E aí Aqui vocês vão ver algumas postagens Né Geralmente nas As postagens eu posto um textinho, né Explicando sobre Aquele sistema Geralmente atualizações que eu faço no QDOS Né É como se fosse uma prévia do que a gente vai apresentar no canal E eu mostro tudo aqui Certo Alguns outros tipos de algoritmos Como algoritmos de ordenação em Assembly e C Vocês podem Dar uma lida Sobre os tipos de algoritmos de ordenação Links de referência Os repositórios do GitHub Certo Engenharia elétrica Vocês vão ver muita coisa aqui também Na área de engenharia Eletrônica Certo Amplificadores opressionais Estabilidade de circuitos Ok E etc Alguns trabalhos que eu faço também Para alguns clientes Eu costumo postar aqui também Correto E vocês me sigam lá no Instagram É Siga no GitHub, né A forma de vocês encontrar a playlist do curso É aqui Vocês vão aqui em playlist E aí vocês vão ver aqui Esse curso desenvolvendo sistemas operacionais simples É claro que vai ter outras playlists aqui De outros vídeos Projetos e sistemas Da BFT Corporations Que era o nome do canal Anteriormente Alguns projetos Mas tem poucos, né Basicamente tudo se trata do KidOS Mas é claro que outros projetos Eu poderia postar aqui também Vocês podem vir aqui Músicas eletrônicas Que eu fiz, né Eu desenvolvi computacionalmente essas músicas A The Revolution IA 2077 E Four Dimensional Certo Inclusive essa música aqui É a introdução do canal The Revolution IA Certo A introdução do canal Alguns vídeos básicos Que envolvem redes sociais e websites A história da internet Como hospedar um site no seu próprio computador Algumas coisas aqui estão desatualizadas, né Então Eu acho que nem vale a pena ver esses vídeos também Mas quiserem ver Vocês podem ver, né Dicas de tecnologia Explorando o mundo da informática Os vídeos mais antigos que eu tenho Coisa básica da informática E aqui o principal É o curso Desenvolvendo sistemas operacionais simples Vocês vão clicar em playlist completa Olha, tem 79 vídeos Aqui é o primeiro É a introdução Primeiro vídeo do curso Na introdução Eu ensino os conceitos básicos Importantes De desenvolvimento Aqui a gente começa Na aula 0 A instalação dos softwares Depois a correção Do Rufus E a configuração da máquina E aqui De fato A aula 1 A gente começa a desenvolver o sistema operacional Criando o bootloader Três formas de Hello World Daí pra frente A gente só vai avançando Carregando o kernel Bem-vindo ao KidOS Introdução à biblioteca de monitor Vocês podem ver que As minhas aulas Eu costumo dividir em partes Algumas que são maiores Por exemplo A biblioteca de monitor aqui Nós podem ver que tem Uns 5 4 partes aqui Certo É Biblioteca de disco A introdução à interface gráfica Parte 2 Vocês podem ver que tem outras partes Parte 5 Parte 6 Até a parte 6 Que é uma introdução básica À interface gráfica Certo Não é um definitivo Mas é uma introdução Né Aqui Uma mistura de De comunicação do KidOS Com o Arduino Né Vocês podem ver Algumas coisas aqui também É Vamos ver aqui Desenvolvimento de macros Mais pra frente A gente vê A parte de Drivers Dispositivos Que é uma introdução também É um curso básico Né Ligado a sistemas operacionais Pra gente É Tem uma noção De como funciona O desenvolvimento De sistemas operacionais Em assembly Correto Então é um curso básico Drivers de teclado Sistema de escrita De caracteres E muitas outras coisas Ó Aqui Daqui pra frente Já entra parte De sistema de arquivos Ó Tem muitas aulas Galera Ó Só de sistema de arquivos Ó Tudo isso é sistema de arquivos E a gente finaliza aqui ó Libro do volume Finalização do sistema de arquivos Principal FAT16 Certo E aqui a depuração Do sistema operacional Que é muito importante Vocês assistirem Viu galera Porque daqui pra frente A gente começa a depurar O sistema operacional E tem algumas partes Que eu não vou depurar mais Então você já tem que aprender A depurar Pra vocês conseguirem Identificar erros Durante a programação Entendeu E as vezes Erros de sintaxe É mais fácil resolver Porque durante a compilação E a montagem Você pode ver No próprio prompt comando Já na erro de Erro semântico Ou erro de lógica É muito mais difícil Você identificar Ainda mais em assembly Que é uma linguagem Difícil de manutenção E leitura A depuração serve Pra você facilmente Encontrar esse erro Ou conseguir entender O que o seu código Tá fazendo Entendeu Por isso é muito importante Vocês verem esse vídeo Eu sei que é meio cansativo É mais de uma hora Mas vale a pena E a gente finalizou Aqui em rotinas Do kernel Na parte de codificação E impressão de data E tempo de arquivos Então a gente começa A fazer Os saltos Condicionais Os saltos Basicamente incondicionais E umas rotinas Principais Que nós vamos utilizar Daqui pra frente Do kernel Correto Essas rotinas A gente pode usar Tanto no shell Como dentro Do próprio kernel Em modo real Então inicialmente A gente vai voltar Com essas aulas Vamos começar a desenvolver A próxima aula Que vamos focar No menu do QGOS O menu do kernel E a gente vai utilizar Uma dessas rotinas Que a gente desenvolveu Então é muito importante Vocês verem Vídeo por vídeo Aula por aula Em sequência Porque se vocês Pular uma aula Ou duas Vocês podem não entender Por que a gente Está explicando Aquele conteúdo Naquela aula Então cada aula Uma serve em sequência Da outra Certo E aí vocês Vão aprendendo Por que a gente Está explicando Aquilo E quase vocês Não entender Vocês vejam O vídeo E tirem Suas dúvidas Nos comentários Pode mandar Comentário Aqui Ou no próprio Discord Que eu estou Lá respondendo Tem uma galerinha Pequena Lá no Discord Mas vocês Podem entrar Lá Eu vou deixar Até o Discord Aqui depois No banner Do canal Para vocês Entrarem Alguns vídeos Mais adiantados Do que de OS De como ele Vai ficar Basicamente E E é isso Galera E aí a gente Vai começar Depois de desenvolver O sistema Vocês podem Dar uma olhada Aqui no primeiro Vídeo do canal Quem está chegando No canal Agora Então Quem já é inscrito Muito obrigado Por se inscrever Obrigado pelos 945 inscritos As pessoas Que deram um like No vídeo Muito obrigado Agradeço de coração Isso me ajuda E me inspira Fazendo mais vídeos Mas quem não é inscrito Vocês se inscrevam Se inscrevam aqui Deixa um like No vídeo E Compartilha Para mais pessoas Também Para a gente Espalhar o conhecimento É um É um tipo De curso Que a gente Não vê muito No youtube Algumas pessoas Estão entrando Nessa área Agora Estão começando A se inspirar A fazer curso Nesse nível Né Alguns já Estão fazendo curso Em assembly Também Já tem vídeos Já tem vídeos Já há muitos anos Postados no youtube Sobre Aulas de assembly Mas Nesse nível Esse curso Nesse nível Eu sou o único Que fez Esse curso E que ainda Está fazendo esse curso A gente tem aí Um pouco mais de dois anos Basicamente É mais de dois anos Que a gente está focado Nesse curso Era para a gente Estar bem adiantado Porque eu atrasei um pouco No desenvolvimento Do que de OS Eu parei de fazer vídeo Para o canal Por um tempo Fui focar em outros trabalhos Né E aí Acabei atrasando um pouco Né Então era para a gente Estar bem mais adiantado Mas Vocês sabem Um sistema para sinal Não é daqui De hoje para amanhã Que a gente termina Né Então Aqui tem alguns comentários Vocês Às vezes Vocês Né Vocês podem ler Os comentários De cada vídeo Né Cada vídeo aula Porque as vezes Os comentários Já podem esclarecer Suas dúvidas Né Olha só Tem gente Que já perguntou Algumas dúvidas Porque por exemplo Vocês podem perguntar Uma dúvida No comentário Que alguém já perguntou Né E lá Já vai ter uma resposta É Que eu fiz Basicamente Né Existem respostas Que eu Faço no comentário E essas respostas Podem esclarecer As dúvidas de vocês Correto Então Antes de fazer A pergunta Vocês Leiam os comentários Primeiro Correto Vocês dão uma lida Nos comentários E quem já tem Mais tempo Aí No desenvolvimento De sistemas operacionais Ou Quem já Já está bem Mais adiantado No curso Ajudem Os outros Também Que estão chegando Agora Correto Então É isso galera É isso que eu tenho Que apresentar No canal Muito obrigado E a gente se vê Na continuação Do curso DSOS E a gente se vê E a gente se vê E a gente se vê Obrigado.